O Cidade Alerta está no ar há anos e é um dos jornais mais famosos do Brasil, principalmente quando o assunto são os casos de perseguição policial, já que eles sempre fazem a cobertura. O programa, que já foi comandado por vários jornalistas de renome, como o da Atena, hoje é liderado por Luiz Bach, que não perdeu a essência e continua dando aquele toque bem sensacionalista no programa. E muito por conta disso, o jornal já cometeu alguns erros, causando até prejuízos, tanto para a emissora, quanto para o próprio apresentador, ou até mesmo para as pessoas que apareceram por lá de alguma forma. O Bach já deu vários furos durante suas falas ao vivo, e como são sempre casos reais, qualquer erro pode ser fatal. Pensando nisso, hoje a gente compilou algumas vezes que o Bach acabou passando dos limites da notícia. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta, você já sabe. Acusação pesada No ano de 2018, o ATV Record e o apresentador Luiz Bach decidiram exibir um programa precipitadamente. Eles acusaram um homem que seria culpado por violentar sexualmente e causar a morte da enteada de só dois anos, além de falar que ele era um monstro e um padrasto cruel. Já começou dando errado na chamada para a matéria, quando o que foi falado era Criança é violentada e morta pelo padrasto. Porém, mais adiante, com o laudo da necrópsia, o que concluíram foi que a morte da criança foi causada por uma infecção pulmonar grave. O padrasto chegou a ser denunciado criminalmente pelo Ministério Público, mas, obviamente, a denúncia foi rejeitada. A desembargadora do caso, o Marcia Dalla, disse que os hematomas que a criança tinha era, provavelmente, do momento em que ela teve uma convulsão ali, uma convulsão, ou então acabou caindo da cama. A reportagem saiu um dia depois do acontecimento e divulgou a foto tanto da criança, quanto da mãe, quanto do padrasto. Comprovaram a causa real da morte da menina e que o padrasto não tinha nada a ver com o que aconteceu. Depois de chamar o homem de monstro, a própria desembargadora disse que, abre aspas, a reportagem não teve o objetivo de informar, mas conduziu o público a formar uma imagem pejorativa sobre o homem. Imagina, então, o que poderia ter acontecido com esse cara, por conta da matéria. Se ele tivesse saído na rua, o cara poderia ter sido linchado e morto. Só isso, só. Em 2020, a Record e o Bach foram condenados a pagar 50 mil reais por danos morais, por acusar o homem erroneamente. Sinceramente, pagaram muito pouco. Tudo pela audiência. Em março de 2021, durante o seu programa, um dos casos abordados foi de uma mulher que estava sendo ameaçada pelo seu ex-namorado, que pedia dinheiro a ela, dizendo que se não fizesse isso, ele vazaria suas fotos íntimas por aí. O problema é que, de acordo com as autoridades e a vítima, a história não era bem assim. O que foi contado na TV era isso, mas, na realidade, a mulher estaria sofrendo estelionato. Seu ex-namorado seria um policial que teria dito que ela teria débitos com a Receita Federal e que, caso não pagasse, a multa seria presa. Bem diferente do que foi contado, né? A vítima teria aceitado também dar uma entrevista ao programa desde que mantivessem a sua identidade anônima. Além de contar o caso todo errado, eles ainda falharam na missão do anonimato, acredite se quiser, né? Já que a voz dela não foi camuflada e partes do rosto dela apareceram, fazendo com que ela pudesse ser identificada, né? Tanto que o povo que morava perto dela acabou descobrindo, ainda fizeram comentários ali do tipo, ah, safadinha do WhatsApp, enfim, a Record e o Bach continuaram dizendo que as informações eram de fontes fidedignas. De acordo com as autoridades, né? A reportagem foi apelativa e sensacionalista, apresentando fatos distorcidos da realidade. Nada de novo, né? Então, em maio de 2022, a emissora e o jornalista acabaram sendo condenados em 10 mil reais por danos morais, tendo o direito de recorrer. O que, de novo, foi muito pouco. Contou ao vivo que a filha morreu. Essa, provavelmente, vocês já sabem, né? Eu até já contei num vídeo aqui que saiu no canal. E também saiu em todos os lugares aí essa gaffe dada pelo Bach. Essa foi o pior furo de reportagem que o Bach já fez na vida. Chega a ser desumano. Em 2020, o apresentador deu uma informação pesada e bem triste para uma mãe que estava dando uma entrevista para o programa ao vivo. A filha dessa mulher estava desaparecida e Bach conversava com a mãe, tentando saber mais informações. O que a senhora sabe até agora? O Carlos apareceu na delegacia hoje? Foi isso, dona Andrea? Sim, apareceu. O investigador ficou de me ligar, mas ele não me ligou. Estou na fé, na esperança. Nesse meio tempo, anunciaram para o apresentador que o namorado da garota teria confessado o crime de ter matado a jovem. É, a gente está aqui apreensivo com esse caso. Doutor, o que o senhor pode nos contar, por favor? A mãe está nos ouvindo. Bart, eu não posso dizer muito, até por uma questão de sigilo. Hoje pela manhã eu apresentei o Carlos na delegacia, ele deu um breve depoimento, ele confessou a autoria do crime. Com a notícia assim, no seco, todo mundo ouviu, inclusive a mãe da menina que estava ao vivo. É claro que a mulher passou mal e teve até que receber a ajuda para que nada de pior acontecesse. Nos trouxe no local onde, infelizmente, foi encontrado o corpo da Marcela. Se trata de um crime premeditado. Não, não. Pelo fato de uma... Não, 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 não faz isso que a minha filha, não, não. Bach, depois de tudo que rolou, pediu desculpas pelo ocorrido, mas era um pouco tarde, né? O trauma já tinha sido causado. Imagina só como que ficou a coitada da mãe. Então, né, acaba de ser confirmada a morte da jovem Marcela, da jovem Marcela. Eu lamento muito a mãe, a dona, a dona Andréia, que nos procurou, que tinha esperança de encontrar essa menina viva. Informação errada. Ainda em 2020, Bach acabou tendo uma discussão envolvendo os parentes de uma vítima de assassinato. Tudo começou quando a repórter Luísa Zancheta estava fazendo uma cobertura ao vivo de um assassinato em Santo André, em São Paulo. Na chamada, Bach disse que o jornal ouviu relatos informando que o motivo da morte era por conta de uma briga com uma suposta amante, ou então que a vítima era um agiota. Só coisa de boa, né? Durante o programa, enquanto soltava as informações e rolava aquela entrevista de lei, uma das filhas começou um bate-boca com o Bach. Isso porque ele teria feito essas acusações que não eram reais sobre o Josivaldo, né, a vítima. Um cara, durante a entrevista, quando a repórter falava sobre a tal profissão do assassinato, disse que o jornalista estava falando um monte de merda, né, e perguntou se, por um acaso, o Josivaldo, que morreu, teria emprestado algum dinheiro a ela. Logo, a repórter foi entrevistar a filha de Josivaldo, né, que criticou a consideração do jornal. Abre aspas. Bac perguntou para a repórter a origem da informação que tinham dado sobre a vítima ser agiota e tal, e ela mesma confirmou que a polícia não disse que as informações eram reais, e ainda errou o nome do cara, chamando ele de Josivaldo. Obviamente, a filha dele corrigiu esse erro também, né, mas continuou falando ali do erro cometido por eles. A polícia não confirma essa informação, Bach, mas eu conversei com vizinhos que conhecem bem o Josivaldo, e eles me confirmam... Eu acho que nem o nome vocês estão passando direito, gente. Bach até tentou defender a equipe, né, daquela passada de pano, mas por fim viu a merda que tinham feito, né, e pediu desculpas à menina, que chorou muito pela imagem do seu pai, que, de acordo com ela, estava sendo denegrida. Entendo a sua dor, tá, eu entendo a sua dor, mas essas pessoas foram ouvidas por uma pessoa, né, o caso aconteceu agora, nós chegamos agora aí. Tirando a vida do meu pai, gente. Eu esqueci de falar essas merdas, meu. O assunto deu tanto o que falar que até virou Trend Topics no Twitter. Mas, e aí, você viu na íntegra algum desses absurdos, né, do Bach, velho? Pelo amor de Deus, né, cara? Deve ter muito mais, né? Sabe de mais algum? Lembra de mais algum que eu não falei aqui? Comenta aqui embaixo, quem sabe a gente faz uma parte 2, né? Enfim, a gente tem vídeo todos os dias no canal, então, se você gostou, se inscreva, deixa o seu like pra ajudar a gente. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.